Música Então beleza pessoal, vamos aqui Na primeira missão que O Denis passou pra gente Que é esse champs aqui Que não sente nada na cara Não sei o que ele tem Ele tem algum problema Nossa, se eu acertasse A pedra era melhor Caramba, mas tá meio escuro Deixa eu dar uma Uma mexida aqui no brilho No contraste No gama Não Acho que não melhorou muita coisa Mas enfim, não vou mexer por aqui Qualquer coisa eu mexo na edição Que fica mais tranquilo Isso, então aqui nós vamos Já na primeira torre Como vocês vão ver No mapa mais pra frente A gente tem muita torre aqui Que são controladas pelos piratas E a gente tem que ir desativando elas Pra ficar sobre o nosso controle O que vai dar pra gente Ter toda a visão aí do mapa Eu acho que eu não tinha comentado ainda Olha, já tem uma cobra aqui Eita porra Morreu? Morreu Então a gente vai fazer o seguinte Não vai ser um Já tem aqui Algumas explicações sobre os animais Sempre pegando loot Porque nunca se sabe Não vai ser bem um detonado do jogo Apesar de eu já ter zerado duas vezes Não vai ser um detonado Porque tem muitos itens coletáveis Como eu expliquei anteriormente Vai ser uma espécie de um playtour Com vocês Pra mostrar a campanha do jogo Só que também Além disso Eu vou Liberar todos Os postos de comando Dos piratas Que Na minha opinião São uma das melhores Sacadas que eles tiveram aí no jogo Isso Dá pra gente Curtir bastante aí o jogo Então vamos Terminar logo essa missão aqui E parar de papo Não olhe pra baixo não Nessas Nessas torres aqui em cima Sempre vai ter item Né Pra você pegar Às vezes tem munição Às vezes tem magic kit Né Então fica esperto Pra dar uma olhada aí na torre Se o som do jogo aí No caso Tiver um pouco alto Pra vocês E deixem aí nos comentários Né Que eu vou tentar É Consertar aí Nos próximos vídeos Muito bem Já temos que Desativar aqui Né Isso Vai ter Acho que agora a gente vai receber um telefonema Ou não Ou não Ou não Ou não A gente tem que ir lá falar com o Denis Se não me engano Bom Pra quem vai jogar Eu recomendo vocês Irem Liberando né As torres Que vai facilitar muito A vida de vocês É É Ok Agora a gente vai abrir o mapa Já vamos ver como é grande né A gente vai ter Eu não sabia como falhar. Não a natureza. Aqui. Agora, se você quiser salvar seus amigos, você tem que saber da jungla. As peças de animais e leite vão te ajudar a portar muitas armas e equipamentos. As plantas podem ser misturadas para criar medicinas potentes que te curam, engançam os seus sentidos e mais. Vá! Revolta para mim uma vez que tenha maestrado a jungla. O que isso significa? O que eu devo fazer? Escute seus instintos. Uma introdução. Um pouco de munição aqui. Aqui vai falar um perfil um pouco do CDNs que vai ajudar a gente. Aqui ele já explicou um pouco como que vai... como que vai rolar. Tirolesos. A relay foi na porra onde a gente desceu. É sempre bom para quem vai jogar estar esperto com as informações. Aqui é um pouco longe já. Então a gente já vai pegar o veículo para ficar mais tranquilo. Ali quando estava no mapa ele já deu uma explicada sobre os itens que você pode fazer. Você pode craftar bolsas, você pode craftar seringas para você se curar, para você melhorar seus sentidos, enfim. Tudo o que você achar aí enquanto você vai explorando você pode utilizar para benefício próprio. Então... Vamos indo aqui. Opa! Cuidado para não atropelar. 100 metros estamos pertinho aqui já. Essa é a primeira missão aí vai ser para a gente pegar algumas folhas, né? Ele vai ensinar, vai ser... É a continuação de um tutorial, né? Para falar bem a verdade. Então a gente vai fazer o seguinte. Para facilitar... Quando vocês forem caçar algum animal, né? Andem agachado porque eles se espantam bem fácil. Então... Eu usem aqui o... A câmera, né? Com o Z, no caso. Para vocês marcarem ele e ficar mais fácil vocês pegarem ele. A gente precisa de dois couros. Vamos ver onde tem outro. Já valia aqui. Já marcou outro ali. O ideal era marcar mais, né? Caso a gente precisasse. Vamos ver se tem mais algum aqui. Caramba! Por enquanto não, hein? O certo era a gente ter passado lá na loja ter pegado uma arma que a gente ganhou de graça, né? Mas para não perder tempo... Estamos aqui já. Vamos pegar e recolher essa planta já que vamos precisar. Agora... Uma verde que está aqui em cima. Vai ser até um pouco complicadinho de subir ali, hein? Mas... Tranquilo. Opa! Tem outro javali aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Já era! Ok. Você pode fazer isso. Opa! 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 Vou colocar lá em cima. Vamos aproveitar para pegar... Ué, não peguei, velho! Ih, bugou, hein! Isso aí bugou. Já peguei. O vermelho a gente já tem, é uma verde que a gente precisa. Azul? Azul ela tá dentro da água, então não vai ser aqui, né? Desbuga, champ! Ok, vamos lá atrás de outro. Beleza. Ok, os couros a gente já tem, agora a gente só precisa da... Da planta azul, né? Que seria aqui na água. Beleza. Agora a gente tem que voltar lá. Pra encontrar o Denis. Agora já tá habilitado o... O transporte rápido, né? Que é o fast travel. Mas vamos aproveitar, já que a gente tá aqui. Vamos pegar um lootzinho meio escondido que tá aqui dentro dessa caverna. Geralmente não é grande coisa, né? Às vezes nem vale a pena. Mas já que a gente tá aqui, né? Por que não? Ok. Vamos indo aqui. Aqui tem um dinheiro. Uma caixinha. Tem outra lá pra baixo. Volta o objetivo ou a missão falhará? Vamos ser rápido aqui, então. Sai, 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 sai. Não, não é pra cá, não. Ok. Então vamos fazer aqui o fast travel, né? Pra chegar lá logo e falar com o Denis. E finalizar a missão. Bom, aqui a gente já tem acesso à nossa máquina de compras, né? Se é que podemos falar assim. Guns for sale, self-service. Ok. Então a gente tem... Ó, essas porcalhadas que a gente vai pegando aqui, ó. Isso aí a gente pode ir vendendo tudo. Certo? Só não vamos vender por enquanto as folhas, né? E os couros. Isso aqui a gente pode vender. O que mais? Isso aqui, smartphone. Barato, tem 65. Carta coringa, podemos vender. Pedra preciosa, podemos vender. Né? Óculos, podemos vender. Isso aqui também. Cabeça de boneca. Por que que a gente pegou isso, velho? Cigarros meio amassados. Puta que pariu. Ok. Já vendemos tudo o que precisava. Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui. A arma que a gente tinha de graça é essa aqui, ó. A STG90. Vamos utilizar ela aqui já. Não vamos utilizar nada pra não gastar dinheiro. Ok. Vamos só equipar ela aqui. No lugar da pistola. Por enquanto a gente tem espaço pra carregar uma arma só. Né? Mais pra frente a gente vai abrindo mais coisas. Ok. Só sair aqui agora. Agora aqui na frente, né? Onde tá o Dennis? Ok. Dennis. Eu tenho as plantas e animais. Bom. Então abrindo a natureza para a sua vontade. Eu vou ensinar. Agora ele vai ensinar um pouquinho da criação, né? Do craft de alguns itens. Bem simples mesmo. Aqui a gente já pode criar duas seringas de vidro, né? De remédio. E aqui a gente já faz uma mochila pra lute, né? Pra você carregar mais coisas. dinheiro, mochila, lute e syringes. Sim. Uma última coisa. O tatau no seu armário. É um signo que você vai se tornar. Agora ele vai falar da... Da skill, né? Que a gente ganha. Os pontos de skill no caso, né? Bom, a mais importante aqui é a gente ativar o nocaute, né? Que a gente pode chegar nos inimigos por trás. Isso. E a gente tem... Obrigatoriamente, né? Temos que ir abrindo aqui pra liberar as outras. Você tem feito bem, Jason. O tatau... Ei, Felipe. Nós estamos conduzindo para a oposta de Amanaki. Nós temos um dos americanos. Vamos, faça um pouco. O que do diabo? Lisa! Oh, p***! Nós temos que levar ela para trás. Vem, seguem. O que é esse posto que eles levam a Lisa para? O que é esse posto que eles levam? O que é esse posto que eles levam a Rook Island? Os raios são um dos raios. Os raios são um dos raios. Quem está no truco? Os raios raios raios. Os raios raios raios. Os raios raios que vivem no coração da isla. Os raios que ajudam a eles a confiar em você. Olha, eu aprecio a sua ajuda, mas eu só quero salvar a Lisa e meus amigos. Meu irmão. Isso é o único jeito para eles levam a Rook Islander. Você escapou a Rook Islander. Você sobreviveu. Você sobreviveu. É hora de lutar. Nós somos todos iguais, Jason. A diferença está naqueles que não actem. Essa é a diferença. Ok. Vamos fazer isso. Como você. Eu havia de uma vez um estrangeiro aqui. Você não está solucionado, meu amigo. É hora de começar o ataque. Ok. Cinco novas receitas. Beleza. Não tem nada para pegar aqui, né? Eu lembro que tinha uma K. Para pegar por aqui. Acho que não, hein? Enfim. Estamos com a arma aqui, mas a gente provavelmente não vai nem precisar dela. Já conseguimos. Vamos entrar aqui em Stealth, né? Que é a melhor opção sempre. Ó. Tem um cara lá atrás. Vamos marcar ele também. Passar aqui para o outro lado. Ó. Os caras já começam a enxergar a gente mais ou menos, né? Outro ali. Se não me engano, tem um cachorro aqui também. Vamos começar a utilizar a distração, né? Para já eliminar o pessoal aí. Opa. Vamos abaixar aqui. Tem uma coisa diferente aqui? Não. Só munição mesmo. O problema de você invadir, assim, esses acampamentos no tiro, né? É que você chama atenção por causa que eles tocam o alarme, né? Então, é um pouco mais complicado. O único empecilho aqui realmente vai ser o cachorro, né? Ok. Já nocaut chamo o primeiro. Pegar o loot dele, né? Sempre bom. Se não me engano aqui, o cachorro, ele vai tá... Ele tá preso. Ou não. Vamos ver. Tá pra cá, ó. Bom, vamos chamar já esses caras. Né? Pra não perder tempo. Isso, vem aí. Vamos ver se a gente... Ih, velho. Ó o cachorro. Realmente ele tá solto, velho. Isso é um problema. Acho que isso não foi uma boa ideia, hein? Enfim, vamos levar o cachorro pra lá? Isso. Vai pra lá, dog. Então, eu não vou... Já não tem. Será que ele me viu, velho. Não viu, não. Como é se eu consigo levar o cachorro pra longe? Pra mim poder Matar ele na faca, né? Ok, os outros já viram, mas Tranquilo Estão tudo moscando aí Já era Ok Esse primeiro realmente ele é Ele é complicado de você Fazer ele sem chamar atenção Né? Por causa do cachorro e você Não tem nenhuma arma silenciosa, né? Então Tudo vai ficar bem, Liza? Eles estão todos desceram! Você está segura agora! Ela não está aqui O que? O que? O que? Nós saímos no lado norte da terra. Eu vou te contar sobre isso quando chegarmos lá. Ela saímos. Jason, você está valendo o Tato. Você está valendo o caminho do guerreiro. Nós encontramos um de seus amigos na casa de colonia. Dr. Earnhardt, para o norte. Mas não se preocupe, ele está seguro lá. O médico vai esperar para você. Para o norte? Ele te disse a qual amigo? Não, mas nós continuaremos a procurar os outros. Eu vou te radioar se ouviremos mais. Tenha sua cabeça, Jason. A tribo está muito impressionada com você. Eu tenho um loot aqui. Não, não vai ter nada não. Vamos aproveitar para pegar essa planta, que vai ser importante. Essas folhas. Já ganhamos um novo ponto de habilidade. Vamos ver se a gente... Consegue colocar, né? Habilidades... Habilidades... Tá, aqui na primeira não... Ah, liberou essa aqui, ó. Morte de cima. Ah, liberou bastante aqui. Aqui liberou... Ganha um traço de vida adicional, que esse vai ser importante. Aqui ainda não liberou, né? Ah, liberou sim. Deslizando na corrida. Bom, acho que aqui o mais importante vai ser o ponto de vida a mais, né? Exatamente. Vamos adicionar essa aqui. Aqui no começo aqui do jogo é um pouco complicado, então quanto mais vida melhor. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostado dessa... Olha! Nossa, ainda dei um tiro para garantir, hein? Ok, a gente vai... Se não me engano, a gente não vai precisar disso aqui, mas enfim. Vamos pegar só esse aqui. Esse lootzinho antes de acabar. Sai! Beleza. Tem um cartão aqui de dentro que a gente tem que ir pegando também. Que são, no caso, os itens coletáveis que eu mencionei, né? Ok. E já estamos aqui. Se não me engano, tem um medkit por aqui. Ou já peguei? O medkit que eu falo, no caso, é seringa, né? Bom, vamos ver aqui então. Fuzis... Essa arma realmente é bem fraquinha, né? Mas a gente vai continuar usando ela. Vamos só colocar... Putz, não tem nenhum red dot. Ah, tem esse aqui. Vai ser esse mesmo. Vamos comprar. Equipar. Beleza. Itens coletáveis. Ok. Nesses acampamentos que a gente vai liberando, ele vai abrindo missões secundárias, né? Essas missões de caça aqui a gente tem que ir fazendo para pegar o couro, né? No caso dos animais, para ir fazendo certas mochilas, né? Para você carregar coisas diferentes, assim. Isso se você quiser, né? Se não, você fica com... É... A coisa que você vai fazendo com os animais normais, né? Mas eu recomendo fortemente que vocês façam isso aqui, que são animais raros, né? Animais raros que você vai matar para poder fazer os crafts mais interessantes. Bom, pessoal. Mas vamos ficando por aqui, então. Terminamos o segundo vídeo aqui da série, né? Espero que vocês estejam gostando, né? Porque é um jogo que eu realmente gosto bastante de jogar. Então, valeu. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.